E aí pessoal, meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a aderência dos mais velhos aos erros dos mais novos. Vamos nessa! Eu tive essa percepção nesse fenômeno aí que é as tatuagens. Uma coisa que está na moda aí desde aí do ano 2000 é as tatuagens. Em grandes centros, como Joinville, nessa época eu estava morando em Joinville, 2018, vamos lá. E lá como era um grande centro, a galera toda já estava bem tatuada mesmo. E tudo bem a juventude se tatuar, tudo bem nem tanto, porque para o pessoal ali de 40 anos de idade, que é mais ou menos a minha faixa etária, que nasceu em 1980, lá na década de 1980, esse pessoal, mesmo na juventude, mesmo que quisesse ter uma tatuagem, não conseguia devido à proibição do pai. Hoje em dia, como os freios morais eram mais fortes, vamos dizer lá em 1980, 40 anos atrás, Se você é quarentão aí, está limpo ainda sem nenhuma tatuagem, você vai estar então enxergando aí como que hoje em dia é comum se fazer tatuagens. E os jovens que entram na tatuagem estão tatuando até a cara, até o pescoço, né? Mas o que mais me deixou perplexo para fazer esse vídeo aqui não é ver o jovem se tatuando, né? O jovem ele adere todas as novidades do momento aí, na loucura. O que me deixou mais perplexo foi ver os quarentões e até pessoas mais de 40 anos, cinquentões, mulheres de 50 anos, também entrando na onda aí da tatuagem, como aquela pessoa que não pôde ser tatuada aí na sua época de 1980 e agora está retirando o atraso praticamente. E a gente vê pessoas cobrindo o corpo todo, né? Como eram aqueles na época de infância, nós que temos aí uns 40 anos, indo para os 40 anos, Víamos aquelas reportagens especiais do Fantástico lá, onde mostrava pessoas que tatuaram o corpo inteiro, né? Mas agora a gente praticamente está vendo aí diariamente as pessoas se tatuando e inclusive fazendo essas coberturas corporais aí. Eu mesmo sou um cara que pensou, queria ter feito uma tatuagem, mas na época que eu queria fazer uma tatuagem, o que me fez não fazer tatuagem foi pensar que eu precisaria, antes de fazer uma tatuagem, ter um corpão bombadão, né? Então eu nunca fiz academia suficiente para ficar bombadão, então eu nunca me achei no nível de fazer a tatuagem, né? Então isso me salvou aí dessa etapa da vida e da juventude, onde você é muito impetuoso aí e topa tudo, né? E vai ver as consequências só depois. Mas, na verdade, não é bem de tatuagem que eu quero falar nesse vídeo, e sim desse comportamento em que o adulto, que por ser adulto, não ser jovem mais, ele carrega aí um pouco, ele está mais próximo da sabedoria. E por estar mais próximo da sabedoria, ele teria que guiar os jovens no caminho da sabedoria, no caminho escuro, porque o jovem só vê a penumbra, né? Só vê o escuro e anda por ali achando que está entendendo alguma coisa. Mas o velho, o adulto, ele já passou por ali e sabe como sair desses labirintos da vida, da juventude, né? Mas o que que estou vendo? O que que estou vendo mesmo? Com esse comportamento do velho adotando os erros da juventude, que é cobrir aí o corpo de tatuagens, o negócio da moda aí, do momento, eu vejo que o velho aproveitou esse momento e entrou na onda também, né? Com essa questão aí das mulheres também, que quando chegam aos 40 anos sente ali um fenômeno ali de que é a nova vida, né? A vida começando de novo aos 40, né? A gente já ouviu isso bastante. Então a pessoa que chega aos 40, ela se vê no direito aí de tentar tudo de novo, o que levar aquela vida de juventude bagunçada lá de festas e tudo mais e de irresponsabilidades. O que mudou então em 40 anos? Bom, o mundo tem várias etapas, foi entrando em várias etapas e revoluções, né? Revolução industrial, iluminismo e nós estamos aí no modernismo e não naquele modernismo do início dos tempos lá de Picasso, aqueles esses pintores loucos aí. Nós estamos num modernismo muito mais louco ainda. O Duguin lá fala de hipermodernismo, né? Hypermodernismo. O freio moral da sociedade, ele veio sempre sendo colocado ali pela igreja, né? Igreja católica, onde dava o tom ali, né? Mas o modernismo, as ideologias foram tomando aí a igreja até que tomaram a principal cabeça da igreja lá, que é o Papa, né? E agora a igreja católica, ela propaga toda essa fantasia, né? Então existe a realidade que a gente chama aí de forças da natureza, né? Que você não pode encontrar a realidade, porque a realidade só dá o resultado verdadeiro. Mas as pessoas preferem e gostariam de acreditar em fantasia, em sonhos, em poder realizar sonhos, em amar, em paixão. E vem aí a hierarquia da igreja, a hierarquia dos... A hierarquia da igreja foi o último bastião, né? Da moralidade, mas hoje em dia também foi corrompido, né? E está ensinando o povo a ver o mundo de maneira fantasiosa, né? Como o mundo não é. Enxergar o leão vegano, o cachorro vegano e coisas que na fantasia, com muita força de vontade, você consegue enxergar. Mas na realidade ela nunca se mostra dessa forma. Então se esse freio moral que antigamente fazia com que as pessoas não se tatuassem, né? Pois você mesmo que já se tatuou, sabe que você teve... Provavelmente, né? Você teve alguma discussão com alguém, com um familiar. Salvo se a sua mãe já não está toda tatuada também, né? A mãe da juventude hoje, a criança já vê todas as tatuagens da mãe, né? Então nesse caso aí não teve nem discussão, né? Você já... Só talvez a mãe ali teve uma consciência de falar para o filho esperar. Fazer uns 18 anos ali porque senão ia borrar a tatuagem, né? E a criança ia crescer e o boneco da tatuagem ia crescer junto com ela. Como aos poucos, né? Desde 1960 a igreja foi largando mão de ser esse ensinamento da moralidade para a população. Todo tipo de má conduta foi entrando na vida das pessoas. E mesmo que as pessoas devessem escutar o divino mestre, o Jesus, eles preferiram escutar vozes que também tinham autoridade, mas vozes que estavam falando coisas que eles queriam fazer na vida deles, né? Ter uma vida mais na bagunça, em questão de relacionamento, ter menos freios religiosos. E assim foi se deteriorando as coisas até que chegou nisso que estamos hoje aí. Claro que cada época teve aí o seu peso, né? E em cada época o adulto passou a incorporar os erros dos jovens. Muitas vezes em vez de ensinar o jovem o caminho da sabedoria, ele escolheu levar uma vida com saudade, né? Muitos velhos têm saudade do seu tempo de infância, de juventude principalmente, quando participava das festas e das orgias, né? E você escuta muito essa frase. Ah, se eu voltasse a ser jovem com a idade que eu tenho hoje. Então, nisso daí a gente já vê aí essa tristeza por ter envelhecido. Muito presente também nas mulheres que não gostam nem de falar a idade que tem. Bom, a maioria do pessoal que ouviu esse vídeo, com certeza, está tatuado aí. Então você não se ofenda, mas tente perceber aí esse fenômeno que eu estou apontando, né? A tatuagem, o que ela vai ser? Ela é igual você usar uma camiseta com uma estampa extravagante, mas em vez de uma camiseta você coloca essa estampa no seu próprio corpo. O efeito da tatuagem, no início, para quem via, dava um destaque, né? As pessoas não costumavam ter tatuagens, pois a maioria eram católicos, né? De religião católica e, por ser de religião, pelo menos os pais, os avós, não permitiam a tatuagem. Então aquele que aparecia com uma tatuagem, ele tinha um destaque, né? Tinha um... chamava atenção. E é, geralmente, é isso daí o que você busca quando faz uma tatuagem no corpo. No início, provavelmente foi isso, ser diferente. Hoje em dia, a desculpa pode ser outra. Todo mundo tem, eu vou fazer também. Como eu disse, eu já pensei, sim, em fazer tatuagem em mim. E quando... aí eu comecei a perceber essa massividade, né? De pessoas tatuadas na minha volta. E isso acabou me desanimando, né? De fazer tatuagem. Porque muitas pessoas, como não projetam ali as tatuagens que vão fazer no seu corpo, acabam fazendo inúmeros desenhos animados que gostavam, cara do neném que virou Chuck, cara da mulher que virou uma bruxa e cara do cachorro. E aí o cara... parece que o cara tá sujo, né? Parece que o cara tava trabalhando numa oficina lá e tá todo cheio de graxa, né? Ai, ai, ai. É só você olhar e você consegue enxergar isso, né? Não é um exagero ou uma difamação que eu estou fazendo. Você olha, não diz nada, mas no seu íntimo você pensa, rapaz, eu achei que esse cara tava de blusa, né? Porque às vezes o cara fecha os braços inteiros na tatuagem, aí fica lá parecendo que ele tá andando de blusa no meio do sol quente. Se você é jovem, tá ouvindo esse vídeo, não fez nenhuma tatuagem ainda, o meu conselho pra você é não faça. Não faça, cara, tatuagem. Você vai se arrepender depois. Pode ser que hoje em dia, na minha época, não tinha como remover tatuagens, né? Tinha como remover. Mas você ia ficar com a marca de cicatriz. Mas você ia escolher, né? Você quer continuar com a sua tatuagem ou quer ter uma marca de cicatriz que é o desenho da tatuagem que você tinha antes de tirar, tentar tirar, né? Pode ser que hoje os procedimentos laser aí você já tenha sucesso em retirar aí uma tatuagem e não ficar marcado pro resto da vida, né? Tem que ver aí a galera que removeu a tatuagem, ver como que tá, né? Mas eu, como um conselho aí do Daniel aí, que eu tô beirando os 40 anos de idade, escapei de me tatuar. Eu aconselharia você, jovem, também. Sossega aí. Sossega o fogo no rabo aí, manhã. Dá um tempo. Deixa os seus colegas aí tatuar o Pokémon, o Luffy, o Digimon neles lá. E você fica olhando. Mais pra frente, esses caras vão falar pra você que arrependeu de fazer isso e que bom que você não fez e vão te falar, não faça, man. Ai, se eu tatuar, a mina vai me olhar. E o que que acontece? Você, é aquele negócio, sempre você tem que fazer mais do que o outro fez. Então, as pessoas começaram a tatuar os braços aí, né? Eu acredito que muito pela onda do Velozes e Furiosos. É o The Rock lá, fazendo todo mundo tatuar os braços. Só que muitos desses artistas, depois que sai do filme, man, ele tira uma membrana do braço dele e sai a tatuagem inteira, beleza? Então, cuidado aí pra não fazer tatuagem de todos os filmes aí. Que é mais ou menos desse jeito aí que funciona as bagulhéticas. Muito obrigado, Hollywood, por influenciar o mundo inteiro a se pintar inteiro, sem noção nenhuma, sem história do país nenhuma. Porque se você mora no Havaí, é costume lá do povo se tatuar. E as tatuagens têm significado tribal. Aí sim, cara. Eu até, a minha tatuagem que eu queria fazer era um dia viajar lá pro Havaí, lá e fazer uma tatuagem lá. Com algum significado, né? Não colocar o perna longa no meu braço. Ora, porra. E aí, man, que tatuagem você quer aí, man? Ah, então, eu comecei a ver um desenho ontem. Eu quero... Eu quero... H. Pikachu! Tatua Pikachu de mim! Eu quero o Ryu! Ryu saltando Hadouk! Põe esse Ryu saltando Hadouk! Falta eu aparecer na hora. Ela fala, cara, faz isso não, velho. Faz isso não. Então, um alerta pra você, se você amadurecer, envelhecer, sem se preocupar com a busca de sabedoria, você vai ser um velho, uma pessoa de 40 anos, que vai olhar pros jovens do seu tempo e vai sentir saudade de quando você era um... tinha 18 anos. E aos 40 anos, você vai começar a fazer as coisas que os jovens do seu tempo estão fazendo. Os jovens do meu tempo estão se tatuando tanto que já estão tatuando até o pescoço, as bochechas e eu já vi gente com tatuagem até na testa, já, em cima do olho. E você, quarentão, que deveria estar dando alguma instrução aí pra juventude, não, você está entrando também nesse esquema todo aí de tatuagem, como uma saudade da sua juventude. Tudo isso porque talvez você não se ocupou suficientemente de leitura e sabedoria. E leitura boa, né? Um Sócrates aí, um Platão, pra começar. Que te sobrou, pra sua inteligência, foi só sentir saudades de quando você era jovem. E agora, olhando a juventude, você viu uma grande oportunidade de alimentar essa saudade aí, né? Então, dá tempo ainda, você, de quarenta anos, viveu quarenta anos, né? Você pode resgatar isso aí e começar a fazer algum estudo aí. E você jovem aí, última geração, depois de você aí é fim, fim dos tempos, aproveite também já começar a fazer um estudo aí, uma leitura, uma... E lida, você vai ver aí como que o texto é bom e vai te salvar aí sua inteligência. Então, você, quando tiver quarenta anos, você, de fato, será uma pessoa de quarenta anos que não sente saudade de quando você tinha dezoito, que é o que você tem agora. Essas festas que você está participando, encontros com mulheres, sei lá o que te diverte, né? Videogame, né? Pensamentos empreendedores de agora, né? Tudo isso que você faz, talvez você faça vídeos para o YouTube, você tenha uma energia muito forte para fazer isso. Tudo isso, quando você tiver com quarenta anos, você vai lembrar com saudade, né? Então, viva bem aí esses momentos, mas já busque aí uma sabedoria. Uma sabedoria mínima que você pode buscar. E se você ler só isso a sua vida inteira, decorar isso a sua vida inteira, vai ter valido a pena. Você não precisa, se você tiver preguiça, você não precisa buscar mais nenhum outro livro. É Os Provérbios de Salomão. Acha aí alguma Bíblia aí. De preferência, a Bíblia de Jerusalém. A tradução, né? É o nome da... Você pesquisa aí. Bíblia de Jerusalém. Aí você vai achar uma Bíblia aí que agrada gregos e troianos. E você pega lá as folhas de provérbios, arranca elas da Bíblia lá, ou dá um jeito de baixar aí na internet, imprime isso daí, e você vai ler isso daí e guiar a sua vida em cima disso daí. Se você fizer isso, você já... Quando atingir os quarenta anos de idade, você será um sábio, man. Então, pra você que chegou até aqui nesse vídeo, curta o vídeo, manda aí um emoji nos comentários e considere se inscrever aí no canal. E já fica aí com um Salomas aí, só pra você sentir a potência do Provérbios. Provérbios, pra quem não sabe, é a sabedoria de Salomão. Você já deve ter ouvido falar muito da sabedoria de Salomão. Então, vai lá e lê Provérbios da Bíblia. Procura esse livro e lê e fique impressionado. Quem é avido de rapinas perturba a sua casa, quem odeia subornos viverá.